Música 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 Quem me der entrar no governo, quem me der entrar no governo, olha eu não faço fugir, deixo mais grande para mais tarde, quem tem que também tem medo, deixa estar o selurico, porque aqui é que se elas são, se falamos de dinheiro, ninguém vai se chamar ladrão, mas de certeza eu fui tal marido, com as colegas na mão. Selurico, como estás, companheiro das cantigas, vamos tentar de indireitade, legrar a paz irreparível. Música 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 Tal igual a como eu faço, Tal igual a como eu faço, que é ponto fundamental, que é ponto fundamental, vamos deixar nesta trinta, que para mim não é natural, e dou um abraço ao meu amigo, Música 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 Buscarregar a bagagem Apareceu-lhe uma multa porta Que este não pagava a soltar Vou andar devagarinho Janta-lhe-do a Willi E meteste gasolina numa bomba E João nunca mais deu Fazer o meu amigo seu Fazer o meu amigo seu Caramba, pois desceu no mar E o mar e o palá do sul Porque estou no mar E o barro veio a salto E o barro veio a praça Searios amores Vejam os maiores Cor E o barro veio a uma bomba Ou jovem cada hernho E o barro veio a pé Não era uma bomba Era um ninho tal jeito antes Era um rito tão jeitoso Fazia bem a manobra À costa do indústrio Vem eu e eu para vir na copa O pai me acha que o vai ser O pai me acha que o vai ser Tu sabes que eu sou o parado Era pronto o que se viaja E fumo tudo o ar O papo diz alguém conosco O papo diz alguém conosco Com as maiores alegrias Com as maiores alegrias Para chegar a ponto do Ibla Que durou-me sete dias É bom Com as maiores alegrias Com as maiores alegrias E não crendes encarar Até demorou mais tempo Mas tudo vou explicar É que um artista sem querer Vou-lhe embragar o que foi lembrar Agora vou-lhe embragar Agora vou-lhe embragar O sonho que evoluiu O tempo é pelo caixinha Há quem diga que essas aí Vou-lhe embragar o que foi lembrar Não deixe-me saber bem Não deixe-me saber bem Vá-lhe bem, ó meu parceiro Vá-lhe bem, ó meu parceiro Vá-lhe bem, ó meu parceiro Estourei-lhe outro touro cá Sima fiquei sem ninguém Mas a culpa não foi minha Não deixe-me saber bem Não deixe-me saber bem Está calado ao aceiteiro Quem não sabe que adivinha Tenho tanto é que pensávamos que em Braga Que era casa no peixadinho Estava um artista porque no campo Olhe eu já vou explicar E desde o armado城 Olhe como os são Pai aplagá-lhe Só que hoje apareceu a cont Há um artista e ficam a jurar. Eu vou ter... Eu vou ter que terminar... Que esta malta quer peste? Quer dizer que eu ardeiro? Quem jogava pouco peste? A punta que eu arranjo aí. Eu sabia... Que o meu companheiro abatou primeiro, eu não fui abatou primeiro. Que a minha idade, um homem plumeiro, depois de dizer à minha conta, que a mim não podia subir. Não fui abatou primeiro, que a minha idade, um homem plumeiro. Depois de dizer à minha conta, E vai para quê? Cheque! Queria-te-vos armar e forras, queria-te-vos armar e forras, queria-te-vos armar e forras, e depois do norte à vida vejo que só fazia este tempo. Raquel? Olha, tu virias parado, já te sento atrapalhado, fechadinha virias parado, porque isto está a ser gravado, e isto pode nos dar, que amanhã a mulher vai ver que isto pode te mostrar. E este fã vou a brincar, este fã vou a brincar, meu amigo que aqui estás, se és amigo meu, tu faz-me ser meu rapaz. Naquela noite perdí-me, naquela noite perdí-me, e sem arrastar a alça, a mulher perdeu-me o dinheiro, mas eu cheguei a tensa caça. Neste tempo estou-me o dinheiro, Neste tempo estou-me o dinheiro, mas eu devo-o no outro dia, e nem sabe o que deve ser, que me faria bem o dinheiro! É o momento da alegria, é o momento da alegria, Contigo eu estive a brincar, contigo eu estive a brincar, cá dentro da Santa Marta, foi um bom momento passar. Tu também não fiques atrás, tu também não fiques atrás, és artista de primeira, o que te sabes de lorito, é que tens a mulherada. Que ele queira, que não queira, que ele queira, que não queira, obrigado amigo endoço. Obrigado amigo endoço, desde quando cantava comigo, o lixo da reineira fica. Uma vez eu ir barroso, uma vez eu ir barroso, estava na minha parede, apareceu um bom escado e deixei esta croma para lá. Música 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 Há uma coisa a dizer, e agora uma mensagem, há uma coisa a dizer, está aqui a dizer, e um vai, que te queria entender, a ver se vais ter com ele, o que há contas para fazer. Música 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 Música